Diego Martins estava diante de uma encruzilhada lá em 2016. Continuar com a sua empresa do jeito que ela estava, com crescimento e lucro confortáveis, ou partir para um modelo de negócios que era mais incerto, mas que tinha mais oportunidade de crescimento. O Diego escolheu a segunda opção. E foi pelo caminho mais difícil que a Acesso Digital virou a startup de identidade Único. Hoje, a Único atende mais de 800 clientes e tem um valor de mercado bilionário. E o Diego é o nosso convidado de hoje. O cofundador da Único vai contar a sua trajetória e também a trajetória da sua empresa de autenticação digital de pessoas, documentos e transações, que faz parte hoje da lista de unicórnios brasileiros. Diego, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Eu que agradeço e espero que seja uma ótima troca. E a terceira encruzilhada era vender empresa. Então, tinha também essa opção, mas a gente decidiu pelo caminho em tese mais difícil, mas que vem tendo um resultado super positivo. Super obrigado pela conversa. Imagina, obrigada a você. Esse caminho que você escolheu foi seguir na esteira do Venture Capital, continuando a captar rodadas e liderando a empresa. Exatamente, exatamente. Ótimo, Diego. Mas aqui a gente gosta de começar bem antes de os empreendedores resolverem fundar a empresa deles. Então, queria começar te perguntando em que cidade que você nasceu, em que cidade você cresceu e como é que foi a sua infância e a sua adolescência? Bom, eu sou de São Paulo, da Zona Leste, ali num bairro chamado Cangaíba, que é próximo da Penha. Então, tem uma história ali até os meus 18 anos, quando eu mudei para morar sozinho. A minha infância, eu diria que foi mega importante para empreender depois. Eu sempre tive muita liberdade dos meus pais para criar coisas de todos os níveis ali, com, sei lá, tinha vontade de ter uma piscina em casa, eu ia para um terreno e fazer um buraco para poder encher de água e falar que tinha uma piscina. Então, coisas, quando eu era muito novo, mas com muita liberdade. Então, acho que me ajudou muito ali esse período da minha infância, precisa aguçar muito a criatividade para construir coisas que poderiam parecer impossíveis. Então, sou super grato por esse período. A minha adolescência, meu pai, que trabalhava em banco, decidiu empreender. Então, acho que eu não tinha uns 13 anos, foi quando ele começou as tentativas de empreender. Infelizmente, várias tentativas que não deram certo, então, eu acabei aprendendo muito com ele o que eu não deveria fazer quando eu construísse um empreendimento, que nem imaginava que ia empreender no futuro, mas acabou que aconteceu. Mas acho que eu tirei muitas lições desse período. Por conta desse ambiente familiar, eu tive que trabalhar muito cedo. Então, já com 13 anos de idade, eu sempre brinco que minha vida sempre foi relacionada com documentos. Então, com 13 anos eu entregava panfleto de escola de computação, na época, na casa das pessoas. Depois eu virei office boy, depois eu fui trabalhar num arquivo na teléspia celular antiga viva. Então, foi basicamente da minha trajetória ali dos 13 anos até meus 19. Então, sempre procurando essa independência por questões financeiras ali, tanto pra mim, como também pra ajudar meus pais, que estavam com esses desafios de empreender. Mas, como eu falei, sempre relacionado alguma coisa com documentos ali. Então, foi um pouco da minha adolescência nesse período. E você falou dessa história da piscina. Eu já li uma história também, que você queria ter um lago de peixes em casa, né? E aí você colocou umas tilápias numa caixa d'água, né? Como é que é essa história? Exato. Enfim, vários exemplos. Esse mais um, eu... Acho que quando eu tinha uns 11, 12, se eu não me engano, eu imaginava um lago em casa com peixe. Só que eu morava numa casa que a gente não enterra. Então, óbvio que não tinha condições de ter um lago. Olhava pra piscina, aquelas de plástico que a gente tinha em casa, e falei, putz, colocar peixe aqui, a gente não ia conseguir entrar na piscina no dia seguinte. E até que um dia eu fui pescar com meu pai, e eu peguei escondido algumas tilápias que a gente tinha pescado, coloquei em várias toalhas molhadas, ver se eles conseguiam sobreviver, os peixes. Chegamos em casa com, sei lá, sete tilápias vivas ainda, escondido dos meus pais, eu saí correndo pra caixa d'água do fundo, coloquei as tilápias lá, e por três meses eu dava ração de cachorro todo dia pra elas. Então, eu caracterizei ele como um super sonho realizado. E voltando, acho que é um pouco do que eu comentei sobre a minha criação, o dia que meu pai descobriu, foi porque minha mãe não parava de falar pra ele que a água que a gente lavava roupa estava fedida, estava suja. Ele foi ver o que tinha acontecido, e de repente viu vários peixes, e ele não sabia se ele ria, se ele brigava. Quando eu cheguei da rua, eu vi ele lá em cima, falei, nossa, agora ele pegou o meu lago com peixe e tal. Enfim, mas acho que esse é um exemplo que eu tinha de imaginar alguma coisa, e eu pensava, como que eu vou resolver esse problema? E o lago com peixe foi, no fundo, a caixa d'água nessa experiência super legal que eu tive ali. Óbvio que durante três meses minha mãe lavou roupa com o cocô do peixe lá na água, mas tá tudo bem. Acho que foi uma coisa muito legal e marcante ali na minha adolescência. E como é que o seu pai reagiu? Porque eu li que a forma como ele reagiu mostrou que, enfim, até pode ter te ajudado a empreender depois, né? Como ele não brigou com você, aparentemente. É, acho que uma boa pergunta. Ele não repreendia inovações como essas. Então, acho que, como falei, foi um exemplo, teve vários outros, mas acho que a maneira com que ele e minha mãe reagiam nunca era negativa a ponto de me podar, inovar coisas que, em tese, não seriam legais fazer. Óbvio que não foi uma coisa que teve grandes impactos negativos, mas talvez alguns outros pais teriam repreendido e podado essa característica de inovação que eu tinha. Então, acho que a maneira com que eles reagiam sempre foi importante ligando os pontos do passado para hoje. Então, ele não sabia de novo se ele dava risada. e falou, Diego, eu entendi que você queria realizar esse sonho, mas podia ter tentado achar um outro jeito, um aquário. Falei, não, mas aquário não é lago. Uma caixa d'água é lago? É, virou. Então, acho que é um exemplo que foi super legal, assim. E como você falou, seu pai foi empreendedor e falhou diversas vezes, né? O que você acha que levou ele a falhar? E como é que isso te impactou naquela época? Te fez querer desistir de empreender quando você era adolescente, por exemplo? Acho que foram duas coisas, assim. Acho que primeiro, em algum momento, quando eu comecei a trabalhar ali, já depois dos meus 17, 18 anos, eu me sentia corresponsável em ajudar na situação familiar. Então, não era uma boa situação por conta dessas tentativas. Acho que a primeira coisa que eu aprendi ali, tinha essa vontade de ajudar mais em casa. Então, acho que foi um primeiro ponto. A segunda, eu valorizava a persistência dele. Então, apesar de não ter dado a primeira, dar a segunda. Então, acho que isso me ensinou, ao longo da jornada, um produto não dá certo. Ok, vamos para o próximo, vamos ajustar. Então, acho que a persistência dele foi muito marcante para mim. E eu, particularmente, aprendi naquele momento ali que toda vez que você tem um determinado fracasso, como que você faz um bom pós-mortem para aprender com o que aconteceu de errado? Então, acho que meu pai focava na persistência para ir para o próximo trabalho, para a próxima empresa, mas eu não via analisando muito o que tinha acontecido no ano anterior para poder levar como aprendizado para frente. Então, eu diria que... Hoje eu tenho uma facilidade enorme de assumir fracasso. Então, putz, deu errado tal estratégia. Mas também costumo me provocar e provocar muito time o que a gente aprende com o que deu errado. Então, vamos olhar a fundo para que no próximo a gente não necessariamente faça a mesma coisa que a gente tenha feito nesse movimento que não deu certo. Então, eu diria que a persistência, esse sentimento de colaborar em casa e o aprendizado quando a coisa não dá certo foram as três coisas que eu aprendi ali observando essas tentativas que meu pai teve na época ali. E, Diego, você trabalha desde os 13 anos e eu ia te perguntar o que te levou a fazer a faculdade de marketing, especificamente. Na verdade, eu comecei a faculdade com ciência da computação. Achei mega difícil. Então, hoje eu supervalorizo quem se formou na área de tecnologia porque no segundo ano, questões de lógico e várias outras coisas... Eu gostava muito de... Até de desenvolver aprendendo de forma sozinha ali, um pouco autodátona. Quando eu fui para a faculdade, eu senti muito peso dos desafios de cursos como ciência da computação. Então, eu acabei parando meu curso ali de tecnologia e voltei depois de um ano e meio, muito porque eu trabalhava na área comercial de uma empresa nessa época. Então, foi muito relacionado ao que eu fazia naquele momento. Então, acho que foi meio oportunista com o que eu fazia. Então, você começou em ciências da computação e depois migrou para marketing? Exato, exato. E aí, depois fui fazer cursos de gestão empresarial, na Fundação do Cabral, cursos de inovação em Israel. Então, comecei ali em tecnologia, passei por marketing, depois fui para gestão e depois voltei para fazer cursos relacionados mais à inovação. Então, um pouco minha jornada acadêmica. E queria saber um pouquinho mais da sua experiência profissional também. Assim que você entrou na faculdade de ciência da computação, depois foi para marketing, quais foram as suas experiências profissionais até finalmente empreender? Então, eu comecei em 2013 ali, como eu falei, depois em 2014 até 2016, eu era office boy no Centro de São Paulo. Com 2016 até 2018, eu trabalhava num arquivo, o famoso arquivo morto do passado, era um subsolo da telesp celular, que hoje é a Vivo, organizando notas CAIs, documentos de clientes e tal. Aí, com 18 anos, eu fui trabalhar num grupo de empresas como um comercial, uma pessoa de vendas, até que ali já com 22, 23, foi quando eu decidi empreender. Mas eu trabalhava até o último emprego ali na área comercial. Então, um pouco da jornada. E eu li, inclusive, que você trabalhou numa empresa de microfilmagem, né? E aí você começou a perceber esse problema também dos documentos e como as pessoas, enfim, não digitalizavam documentos, e isso era um problema. É, então, do meu 18 até o 23, 22, 23, trabalhava numa empresa de serviço que oferecia microfilmagem pra banco, que era o único jeito legal na época de você poder destruir o documento físico, se você gravasse ele num filme. Essa empresa também digitalizava documento com grandes scanners industriais pra poder transformar documento físico em digital. E a grande pergunta que eu me fiz nesse período foi por que que já existia há quase 10 anos sistemas e softwares pras empresas poderem guardar tudo digital? Então, sei lá, trabalhavam pra bancos e empresas de telecom e o documento saía de uma loja ou de uma agência, tinha que ir pra uma lote até uma matriz, que depois ia pra uma empresa que fazia digitalização e outra empresa fazia a guarda. Então, era uma cadeia super extensa, mas já era possível, por exemplo, você escanear o documento lá na ponta, na loja. Não precisava ter toda a cadeia física, né? Então, eu me perguntava por que que as empresas ainda operavam no papel. E eu entendi que, basicamente, era pelo modelo de negócio que existiam pro fornecimento dessa tecnologia. Ou seja, uma empresa que queria ter tudo digital tinha que comprar scanner de fornecedores de scanner, tinha que comprar software de outra empresa, tinha que comprar servidor de outras empresas, alguém pra implementar isso tudo. Era tão complexo nisso tudo que as empresas acabavam desistindo dos projetos de tornar o ambiente mais digitalizado. E aí, eu lembro que, na época, eu falei, putz, por que não fazer igual o modelo do Speed? Tinha, na época, o Speed da Telefônica. Na época do Speed da Telefônica, você tinha que contratar um portal, algum desses portais da época lá, você recebia um hardware, recebia rede de comunicação, mas, no fim, você pagava uma mensalidade, você queria acessar a internet. Você não queria saber que tecnologia que era pra estar funcionando ali pra você acessar a internet. E foi nesse momento que a gente acabou criando um modelo parecido. A gente fornecia hardware, software, implantação, tudo que era necessário, guarda dos documentos na internet e a empresa pagava uma mensalidade por ponto que usava o nosso pacote como um todo. O que eu achei super legal depois de uns anos, porque o mercado depois chamou isso de SASE Cloud. Então, até aqui no momento, não tinha essas palavras. Como a gente não era americano, não foi a gente que levou o mérito. Então, foi os seus forças da vida que levou o mérito. Mas, no fim, foi desse jeito que a gente acabou resolvendo esse problema lá em 2007, quando a gente criou o Acesso Digital. E eu não sei se foi logo depois do Acesso Digital ou antes, mas sei que você fez uma viagem até o Google, né? E isso também te abriu os olhos pra inovação e empresas de tecnologia, né? É. Quando... Acho que foi em 2014. Acho que foi em 2014, se não me engano. Ou em 2013. A gente já fazia parte da rede da Endeavor, que apoia empreendedores aqui no Brasil e no mundo. Eles organizaram uma viagem lá pro Vale do Silício. Acho que foi a primeira viagem que eu fiz. E fui com vários empreendedores brasileiros. E um dos roteiros era visitar a matriz do Google. E eu lembro que a gente chegou lá, tinha uns 15 empreendedores. Olhando pra aqui e falando... Nossa, cara, isso aqui é a Disney do empreendedorismo. O ambiente, a forma das pessoas expressarem o que era trabalhar no Google, o impacto e tal. E eu saí ali com um sentimento super legal, mas ao mesmo tempo um sentimento meio frustrante, porque no final, o papo em seguida sobre essa visita é que... Putz, é incrível, mas isso não é pra nós lá do Brasil. É como se a gente fosse na Disney e falasse... Nunca vai ser criada uma Disney no Brasil. No nível que é a Disney lá nos Estados Unidos. Então, eu saí com esse pensamento de... Que a gente realmente tinha um sentimento de virar lata muito forte, a ponto de... Quando via esse cenário do Google, eu falava... Não, não é possível que isso vai acontecer e tal. Que começou a mudar muito a minha perspectiva quando eu comecei pra outros países do mundo, como Israel, China. Aí você começa a ver que, no fundo, é muito mais crença e acreditar que é possível do que qualquer outra coisa. Então, foi nesse momento, depois de alguns anos, que com certeza é possível criar uma empresa do nível do Google a partir do Brasil, assim como Israel criou várias empresas, a China vem criando várias empresas, porque, primeiro, tem esse pensamento que é possível. Então, acho que foi daí que mexeu muito essa primeira vez que eu fui visitar o Google ali. E depois a gente vai, inclusive, falar dessas viagens que você acabou fazendo, né? Mas, voltando pra 2007, quando o Acesso Digital foi fundada, você tinha também o Rui e o Paulo como cofundadores, né? E eu sei que, enfim, um ano depois da fundação, o Rui, inclusive, veio a falecer, né? E eu ia te perguntar como é que foi esse momento pra vocês e como é que você se sentiu na época? Enfim, foi super difícil porque eu era muito novo, tinha pouca experiência até aquele momento. Mais ou menos quantos anos você tinha quando fundou o Acesso? Eu tinha 23. Quando eu fundei o Acesso foi 23. E ele tinha 49 na época, então era um super mentor, um cara que fazia as conexões de aprendizado. Então, eu sentia nele essa fortaleza de você tem experiência, você me estimula e eu vou executar aqui no dia a dia com essa vontade de criar uma empresa incrível e tal. Aí, um ano depois, ele veio a falecer, então foi quase que um sentimento, putz, estamos sozinhos agora. Foi nesse momento que eu convidei o Paulo pra ser um dos fundadores da Único. Então, por isso, a gente considera eu, o Rui e ele os founders ali naquele momento. Mas, no fim, o time que ainda era muito pequeno, porque eu acho que o Rui faleceu, tinha 15 pessoas, se uniu muito no sentido... Isso era um grande sonho pra ele também. Então, como que a gente vai realizar isso pra ele daqui pra frente? Teve uma coisa que marcou muito, que o Rui era sócios, sei lá, em quase 10 empresas. E o acesso digital era menor dessas 10. E a família, a esposa e três filhos, decidiram só ficar no acesso. E sair de todas, vender participação em todas as outras. Eles falavam que o Rui todas as noites chegava em casa e falavam muito que acesso seria o grande futuro pra ele, pra família. Então, deixou muito marcado isso pra família e aquilo aumentou a responsabilidade nossa de seguir em frente. Então, a gente acho que juntou forças ali pra seguir em frente como um sonho dobrado, não só nosso, mas também dele ali que tinha permanecido. É, e eu justamente te perguntar como encontrar forças, né, pra continuar empreendendo depois, enfim, dessa notícia tão triste. Você acha que realmente foi juntar o sonho que você tinha com o sonho que também sempre foi o dele, né? Exato. Mas teve uma coisa interessante, acho que pegando o gancho, assim como dei exemplos lá do que eu aprendi com meu pai, eu lembro que no momento que ele faleceu, quando ele decidiu seguir em frente, eu também tirei uma semana, quase duas, se não me engano, falei, o que eu aprendo além de permanecer esse sonho vivo, né? E eu lembro que esse exemplo que eu comentei, ele tinha várias sociedades, algumas delas ele não necessariamente gostava mais de ter aquela relação, porque os sócios já tinham visões diferentes e tal, mas ele era tão preocupado com a perspectiva das pessoas que ele não tinha ruptura, mesmo em cenários que ele não queria mais conviver. Eu lembro que me levou muito a pensar nesse sentido que eu tinha que aprender que quando o cenário não estivesse bom, principalmente pra mim ali, convivendo com ele, eu tinha que ter coragem de fazer mudança. Então, acho que em 2015, ali, 2016, quando eu decidi fazer uma mudança radical na empresa, eu lembrei muito desse momento, assim, cara, não adianta me desgastar e continuar nesse cenário sem ter a coragem de mudar, porque isso, no fundo, não tá fazendo bem pra mim, né? Então, eu acho que parte do processo dele de saúde foi muito relacionado não ter essa coragem de mudar o que pra ele não fazia mais sentido. E, obviamente, acumulou estresse em cima de estresse. Então, foi a outra grande lição que eu tirei desse momento ali em 2007, em 2008, quando foi quando ele faleceu, né? E, que nem você falou, você fez uma grande mudança em 2015 e 2016. Acesso digital começou em 2007, digitalizando documentos, levando eles pra nuvem também. E eu sei que vocês tiveram um crescimento bastante bom nos primeiros anos, e aí, mais ou menos, por volta de 2014, 2015, começou a estabilizar esse crescimento. Eu ia te perguntar o que aconteceu exatamente e qual foi essa mudança que vocês fizeram. Eu brinco comigo mesmo que eu me... Obviamente, foi excelente aprendizado aquele período. Mas, tudo que a gente viveu ali, pra mim, tá sintetizado numa frase do Bill Gates, que quando você assume o sucesso, é o início do seu fracasso. Então, a gente acabou pelo modelo inovador de cloud SaaS, naquilo que a gente fazia, a gente cresceu por muitos anos, muito, sem investidor, com um ambiente interno super inovador em gestão de pessoas e tal. E aquilo acumulava o sentimento que a gente tava no caminho certo, fazendo a coisa certa, e que era só seguir em frente. Então, a minha sensação olhando pra trás é que o sucesso de muitos anos, com a baixa maturidade de que... O sucesso futuro sempre é a coisa que você planta hoje, e a gente só tava colhendo coisas do nosso passado ali, fez com que a gente estabilizasse a empresa porque a gente deixou de fazer uma pergunta. Qual que era o tamanho do mercado endereçável pra aquilo que a gente fazia aqui no Brasil? Quando a gente era uma empresa nacional sem planos de levar pra fora do Brasil o que a gente fazia, é óbvio que o mercado tinha um tamanho. E quando a gente parou de crescer, a gente já tinha 60% do mercado das grandes empresas. olhando pra trás com uma média de crescimento acima de 50%. Então, não era mais possível crescer mais de 50%. E isso fez a gente estabilizar nosso crescimento depois de um tempo. Então, a gente nem se perguntou qual era o tamanho do mercado endereçável porque o sucesso pra nós era quase que uma coisa eterna. Então, acho que foi uma grande lição que é muito importante tomar cuidado com a sensação de sucesso que você começa a ter no tempo. como que você planta coisas pro seu sucesso futuro o tempo todo. Então, acho que foi uma das grandes lições que eu tirei naquele período. E uma segunda que eu aprendi como é desafiador você fazer mudanças radicais numa empresa porque você tem crenças que se acumulam que o jeito de fazer é aquele, se você muda pro jeito B pode não dar certo. Então, acho que também aprendi muito com esse processo que mudar não é óbvio. Tanto é que algumas decisões que eu tive que tomar ali em 2016 fizeram com que 60, 70% da empresa fosse embora porque achavam que eram decisões erradas mas que na prática eram decisões que iam mudar o futuro e não continuar o sucesso passado porque já não tinha tanto espaço. Então, acho que foi aprendizado que eu tirei ali também nesse período. E vamos falar mais dessa história de que 60, 70% da empresa acabou indo embora mas antes então você percebeu que tinha que fazer uma mudança buscando mais crescimento e o que você fez? Eu lembro que você começou tirando um período acho que de 3 meses pra repensar tudo. É, eu o que eu percebi ali naquele período que a gente ficou quase um ano tentando reinventar o futuro eu estando dentro da da Único pensando o que a gente vai fazer por onde a gente segue e tal e era muito difícil pensar no futuro no mesmo ambiente com as mesmas perguntas com as mesmas respostas com as mesmas pessoas então eu falei eu não acho que eu vou ter condição de pensar um novo futuro dessa maneira. Aí eu cheguei pro Paulo que é um dos fundadores que eu comentei lá no início e falei ó, vou ficar um tempo fora ele falou mas quanto tempo? Eu falei não sei quero visitar empresas aqui no Brasil que estão surgindo o Nubank que foi uma dessas empresas que eu visitei e outras ali na região sul que era pro Vale do Silício com várias pessoas diferentes da Único ao longo do tempo e aí eu lembro que depois desse período eu voltei pro Brasil e não tinha respostas alguma ainda clara e falei pra ele eu não sei exatamente quanto tempo eu vou voltar mas eu não tenho respostas ainda então acho que esse momento de sair da empresa foi super importante pra ver as coisas sob outra perspectiva assim e foi super interessante porque em alguns momentos eu achava que tinha que vender a empresa e começar um negócio do zero em outros eu falei não, a gente tem que captar com fundo e sair comprando empresas como a TOTS fez em outros eu falei não, dá pra gente criar coisas desobjetivas com base no que a gente fez antes então acho que eu brincava que todo dia a gente podia ter uma opinião sobre o futuro que no dia seguinte a gente poderia mudar então tava tudo bem a gente nessa jornada falar coisas que a gente acreditava naquele dia então acho que foi um processo de abstração pra poder tomar decisões muito importante assim ao longo quanto tempo que você ficou fora da empresa? eu tava ficando uns três meses e meio fora no total e entre os lugares que você visitou acho que teve Estônia também que foi bastante importante pra virada que você deu no futuro, né? é na verdade a Estônia foi um pouquinho depois é mas super se conectou com algumas coisas que eu aprendi na época nesse período no Vale do Silício esse período foi justamente o período que o Uber e o Airbnb estavam mais calada eram as empresas que mais estavam crescendo no Vale do Silício e o que mexeu comigo naquele período foi eram empresas que estavam criando coisas que nunca ninguém imaginava que alguém ia criar transformar o mercado de transporte usando carros de pessoas pra servirem pessoas a sua casa virar um quarto de hotel eram perspectivas muito disruptivas então eu lembro que eu voltei e falei é isso que a gente precisa buscar eu não sei exatamente a resposta mas a ideia é vamos buscar coisas que realmente transformem a sociedade que talvez ninguém tenha tentado fazer antes e aí a gente primeiro foi na Índia depois da Índia que falaram pra gente da Estônia porque basicamente o que a gente queria responder quando a gente olhava pro nosso negócio original era uma plataforma que as empresas podiam guardar qualquer tipo de documento nota fiscal contrato qualquer coisa mas mais de 95% do que as empresas guardavam eram documentos pessoais com uma burocracia o tempo todo na vida das pessoas de ter que apresentar documento ter que apresentar documento a gente por que que se pede tantos documentos pessoais primeiro que não tem uma base centralizada e segundo porque tem muita fraude muitas pessoas se passam por outras falsificando documento e aí a gente começou a pesquisar no mundo e chegamos na Índia que tinha feito um cadastro nacional de biometria que tava resolvendo por onde fraude mas lá eles falaram da Estônia vocês querem ver uma coisa ainda mais moderna vai pra Estônia porque com base num cadastro e numa identidade digital tudo dá pra fazer pela internet você vota de casa você transfere imóvel de casa você abre conta em banco muito antes da onda das fintechs e tudo mais então quando a gente viu esses dois modelos linkando lá com o que aprendi nesse período lá como eu dei exemplo do Uber e do Airbnb eu falei putz é isso que a gente precisa criar no Brasil como que a gente vai criar uma identidade digital que pode facilitar a vida das pessoas protegendo a identidade delas e transformar o ecossistema de forma brutal então foi essa ligação de pontos que fez a gente voltar e acreditar que era possível fazer algo nesse sentido no Brasil e aí eu sei que você voltou falando a gente não vai mais só colocar documentos na nuvem a gente vai lançar um produto de identidade digital e você tomou a decisão de congelar as metas não vender mais o produto principal pra focar na criação desse novo produto porque que você tomou uma decisão tão radical assim quando eu voltei eu tomei várias decisões mas duas eram principais primeiro a único dos próximos três anos não tem meta de crescimento de receita como a gente vinha há anos com meta de receita tinha um mindset que o que era importante era vender então ainda mais que a gente não tinha investidor a gente tinha que crescer pra poder investir mais então a primeira decisão falou a gente não vai ter meta de crescimento a segunda foi os nossos investimentos serão destinados pra criação desses novos produtos que focam na identidade digital do brasileiro só que eu percebi depois de quase um ano que por mais que não tivesse meta de crescimento por mais que o investimento fosse nos novos produtos a empresa ainda estava muito orientada no seu DNA ao crescimento do nosso produto original então várias discussões voltava pra questão do nosso produto original aí eu falei putz eu acho que eu preciso tomar uma decisão super arriscada de dizer que fomos pra uma ilha deserta e pra sair dela a gente vai ter que criar um barco novo porque a gente vai queimar o barquinho que tá aqui então basicamente eu tomei a decisão que a gente não ia vender mais nada do nosso produto original ia só manter os clientes que nós tínhamos e se a gente não tivesse barco pra sair daquela ilha a gente ia morrer por volta de comida porque a receita ia cair por conta de churn natural do negócio e não íamos sair dessa então quando eu tomei essa decisão aí de fato teve grandes mudanças no time muitas pessoas foram embora porque achavam maluco porque as empresas ainda compravam nosso produto original mas isso exigiu da gente um foco no novo absurdo é ele que garantiria ia garantir a sobrevivência da empresa e ele que poderia levar a gente pra outros patamares os outros patamares eu já enxergava mas garantir a sobrevivência fez a gente unir mais energia do time como uma sobrevivência importante e a gente tinha que fazer aquilo acontecer então foi uma decisão mega importante obviamente super difícil de ser tomada naquele momento é justamente perguntar assim você chega com uma nova proposta e 60 70% do quadro vai embora da sua empresa como é que você se convenceu de que estava tomando a decisão certa naquele momento foi um processo super intuitivo assim não tinha muita racionalidade a não ser saber que o nosso negócio anterior não tinha mais tanto mercado para crescer então isso era dados reais tinha uma decisão que a gente poderia tomar ali que era captar recursos com fundo e fazer um movimento muito parecido com o que a TOTS fez no Brasil bem sucedido de comprar empresas de setores diferentes com tecnologias diferentes mas eu não achava que que isso era algo que eu gostaria de ver no futuro uma mega empresa com várias empresas que foram compradas e era isso assim então eu não queria também um cenário como esse e foi foi o caminho de ter decidido pelo caminho do terceiro ali de seguir em frente com alguma coisa disruptiva como eu dei o exemplo do Uber do Airbnb teve nessa jornada de uma pessoa super importante chamada Nelson Matos que tinha acabado de se aposentar no Google pra mim eu acho que o brasileiro mais bem sucedido como executivo de empreitecnologia passou vários anos na IBM depois alguns anos como VP do Google que apoiava essa visão então ele falou cara vocês estão no caminho certo segue em frente então aquilo me dava uma confiança de que a direção estava correta então acho que foi um pouco da somatória dessas perspectivas assim e como é que foi convencer também os funcionários que ficaram imagino que ficaram acreditando na visão mas ao mesmo tempo imagino que pra eles também tenha sido um frio na barriga ver boa parte da empresa indo embora é verdade é eu diria que que o convencimento foi muito mais a confiança que eles tinham na perspectiva que eu estava trazendo de que a empresa que a gente tinha criado era incrível mas que a gente podia ir muito mais longe que a gente não ia ter todas as respostas naquele momento pra esse novo cenário mas que iríamos encontrar é e se tivesse certo esse negócio seria muito maior do que o anterior então eu diria que foi muito mais um elo de confiança de quem ficou eu não estou vendo o que você está vendo mas vamos seguir em frente é e enfim é isso bola pra frente ao mesmo tempo uma coisa que foi legal eu conversei com muita gente nesse período algumas conversas marcantes uma delas foi com a Luiz Helena do Magazine quando eu contei que eu ia fazer isso antes de voltar desse período sabático ela falou Diego você precisa entender que você jogava um futebol e você vai voltar e dizer que vocês vão jogar basquete as regras são diferentes o time é diferente o jogo é diferente é mais rápido esse depara não é óbvio e eu não sei se eu faria mas esse depara não é óbvio e acho que pegando esse exemplo sei lá de 10 conselhos que eu pegava 10 eram cara eu não faria essa mudança é melhor você começar um negócio do zero vende acesso digital e cria único do zero é mas enfim eu acho que foi super importante fazer essa mudança na minha cabeça até para aprender quando for necessário de novo porque eu acho que toda empresa deveria em tempos em tempos saber se reinventar então para mim isso era importante a gente aprender e que nem você falou acesso digital acabou virando a único indo de digitalização de documentos para uma identidade digital única para quem nunca ouviu falar na único eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona quais serviços que vocês oferecem quantas empresas vocês atendem enfim traçar um quadro geral da empresa voltando àquele exemplo que eu comentei da Estônia eles criaram a sociedade mais digital do mundo porque eles uniram uma identidade que basicamente é segurança para ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa no mundo online com serviços em cima dessa identidade então você se autentificar é uma coisa você votar para presidente pela internet é outro serviço você se identificar no mundo de saúde é uma coisa você ter todo o prontuário receita eletrônica todo o histórico disponível na internet são outras camadas no ecossistema então a gente entendeu que nós deveríamos fazer as duas coisas então de um lado a gente decidiu usar biometria facial como forma de autenticação seguro então muito em parceria com bancos varejo fintech empresa telecom fazer o cadastro biométrico no momento que a pessoa vai abrir uma conta no momento que vai pedir um crédito para proteger ela contra uma ação de um fraudador então a gente faz validações biométricas nesse momento então criando essa base biométrica nesse contexto e de outro criando serviços em cima dessa base então por exemplo a gente criou um serviço de assinatura eletrônica de documentos que você pode usar autenticação biométrica para ter uma segurança ainda maior que foi a pessoa que assinou aquele documento é um exemplo a gente tem clientes de varejo que usam pagamento com cartão de crédito da própria loja que é o private label usando biometria facial não precisando mais ter o plástico físico do cartão então chega lá me identifico com a biometria faço o pagamento a gente agora está conectando com e-commerce você poder pagar com a sua biometria a gente começou a criar outros produtos para compra e venda de carro que tem muito volume também de autentificação em documentos contratação de funcionários então a gente está inserido nessa burocracia entre empresas e pessoas para facilitar a vida do brasileiro e proteger a identidade do brasileiro hoje a gente se orgulha em ter quase que todas as grandes empresas do país são clientes nossos em algum desses produtos ou mais de um produto dependendo da empresa e protegendo sei lá milhões e milhões de brasileiros desburocratizando a vida de milhões e milhões de brasileiros então um pouco do nosso impacto que a gente tem e hoje são cerca de mais de 800 clientes se não me engano que vocês atendem em setores diferentes desde saúde autenticando a pessoa em telemedicina contratação de funcionário mais de 20% das contratações das grandes empresas passam por nós compra e venda de carro mais de 50% da venda de carros novos passa por nós abertura de conta corrente e conta digital deve ser mais de 90% passar por nós então estamos super presente em vários setores da economia nessa perspectiva desses produtos que nós criamos e vocês fizeram essa virada de acesso digital para a identidade por volta de 16 17 e o primeiro aporte que vocês captaram foi lá em 2020 40 milhões de reais com o EGA Ventures ia perguntar por que vocês só decidiram captar naquele ano se foi decisão estratégica se foi dificuldade de convencer os fundos o que exatamente motivou isso duas perspectivas primeiro eu sempre acreditei continuo acreditando que empresas de tecnologia que tem chance de virar uma big tech se você olhar casos na China e casos nos Estados Unidos sempre tem o fundador ainda como controlador do negócio e na minha perspectiva quando você tem o founder ou os founders no controle você consegue equilibrar decisão de curto prazo com decisão de longo prazo quando você não tem mais a figura do controlador as decisões passam a ser de curto prazo para atender uma empresa pública de capital aberto e tal então eu sempre acreditei que era importante ter a nossa perspectiva como fundadores no controle do negócio mesmo depois do IPO e pra mim quanto mais tempo a gente levasse para ter investidor mais a gente teria chance de crescer pra ter uma diluição menor mas também ter um poder grande nas negociações dos acordos de acionistas pra ter o controle mesmo depois do IPO que é o que a gente tem hoje a gente conseguiu essa perspectiva esperando tendo paciência pra talvez crescer menos mas ter essa vantagem no longo prazo e a segunda coisa quando a gente teria uma melhor condição pelo tamanho que a gente estava ali em 2016 e 2017 a gente decidiu parar de vender o produto anterior então a gente passou um tempo com a receita flat e obviamente isso não interessa os investidores então também tivemos que ter paciência pra esperar que os produtos nossos começassem a escalar pra aí sim conseguir ter as primeiras rodadas de investimento então foi basicamente por esses dois motivos e depois dessa primeira rodada vocês realmente aceleraram os investimentos teve rodada de General Atlantic Soft Bank foram rodadas de 580 milhões de reais primeira e depois teve outra de 625 milhões de reais e uma vez eu ouvi inclusive o Martim Escobar que é um dos partners do General Atlantic falando que o relacionamento de vocês na verdade foi uma negociação de anos né se você puder falar um pouquinho de como é que foi é o interessante essa história eu conheço Martim Martim Escobar desde 2011 quase 11 anos ele sempre foi um mentor meu por conta da rede da Endeavor cada 6 meses eu ia lá e falava Martim qual que é o meu desafio para os próximos 6 meses ele me entregava um desafio e ele falava só volta aqui quando você cumprir eu te dou outro então foi uma relação muito muito boa até que quando a gente decidiu ir fazer a captação a gente começou falando com esses fundos grandes e no fim a gente não teve sucesso primeiro não tinha experiência para falar com esses investidores não tinha passado por nenhuma rodada anterior os números ainda não estavam crescendo o suficiente para ter atração com eles e tal então foi nesse momento que a gente acabou fazendo uma rodada menor com o IGA que acreditou na gente então super gratidão naquele momento para a gente ganhar mais escala para voltar para o Martim e falar agora entendo que a gente já está pronto para poder receber você como sócio aqui mas foi uma jornada muito construtiva de longa data que começou como mentoria que depois virou um casamento com a sociedade com eles a partir de 2020 quando eles entraram e essa última rodada de 625 milhões de reais levou vocês a um valuation de unicórnio e eu ia te perguntar o que esse status significa para você como fundador do negócio e para a empresa como um todo o que foi importante assim acho que dois contextos eu não tinha a noção voltando um pouco no tempo antes do status unicórnio o quão importante era ter um sobrenome de um investidor de alto nível como o General Atlantic próprio SoftBank Goldman Sachs que entrou agora na perspectiva de atração de pessoas talentosas e pessoas sêneras muitas vezes uma pessoa que não conhece nunca ouviu falar daquela empresa da Único por exemplo mas muitas vezes ouviu falar do General Atlantic conta do sucesso na XP SoftBank por conta do sucesso lá no Alibaba e assim por diante então quando teve a primeira a série B que o SoftBank e o General Atlantic entraram eu percebi o quanto isso destravou para a contratação de pessoas boas e pessoas sêneras e a gente percebeu que a rodada do Unicórnio nos ajudou muito com o talento de tecnologia quase que um mercado superaquecido para engenheiros de software pessoas de produto essa perspectiva de Unicórnio diz alguma coisa sobre você no sentido de putz a empresa está num grupo seleto no mundo que fez alguma coisa que deve ser legal então deveria no mínimo parar para ouvir o que eles querem de um profissional e tal então eu diria que tanto na entrada deles como Unicórnio acho que nos destravou para a atração de pessoas eu diria que foi o principal momento ali que nos acelerou muito na contratação de times acho que para dar um exemplo 2020 antes da série B a gente tinha três diretores hoje a gente tem mais de 40 assim dois anos e pouquinho então acho que não teríamos conseguido chegar nessa proporção na qualidade de pessoas que a gente tem se não tivesse tido esses símbolos do sobrenome de quem investiu mais a perspectiva do Unicórnio então acho que para mim foi o fator chave e positivo dessa jornada eu ia te perguntar um pouco os próximos passos da Unico e do mercado de identidade única digital eu estava lendo que vocês estão de olho em aquisições internacionalização também setores de educação e saúde então quais que são os próximos passos da Unico e para esse setor como um todo aqui no Brasil primeiro falar lá do longuíssimo prazo a gente tangibiliza o nosso sonho dizendo que a gente espera que um dia as calças não precisem de bolso porque não vai ter chave não vai ter documento não vai ter cartão de crédito não vai ter crachano não vai ter nada porque o Unico vai ter condições de te identificar em qualquer lugar em qualquer transação e você decidindo no controle dos seus dados compartilhar dados para aquela transação em específico sem a necessidade de nada físico ou nada como um login sem que você tem que lembrar várias senhas esse é o sonho para onde o Unico espera realizar no curto prazo a gente vem se movimentando em algumas áreas então a primeira entrar na autenticação biométrica transacional a gente está muito lá na abertura de conta muito ali na solicitação de crédito de veículos e outros mais mas as instituições financeiras os varejos e as empresas telecom tem muita transação de dia a dia que precisa autenticar a pessoa então quando você troca um celular tem banco que ainda fala para você até o caixa eletrônico para poder desbloquear o celular novo não precisaria você autentica a biometria transferência de alto risco você tem que pedir atualização para o gerente da sua conta então a gente está está indo para esse mundo transacional com vários cases muito legais como eu dei o exemplo lá de pagamento com biometria no caso de varejo que é um cliente já conhecido de uma empresa cliente nossa para autenticação com biometria a gente também está se movimentando bastante com assinatura eletrônica no mercado de saúde então hoje quando a gente vai num hospital num laboratório numa clínica tudo é assinado fisicamente então a gente já está construindo cases para assinar eletronicamente e até melhorar a experiência do paciente por exemplo você fazer um check-in de casa e você poder assinar tudo o que precisa assinar para aquele atendimento clínico antes de chegar no hospital ou no laboratório e direto fazer o procedimento então com o uso dessa plataforma nossa de assinatura então são duas áreas importantes que a gente está olhando bastante como novos lugares que a Único está entrando com o uso da identidade digital e Diego partindo para um bloco mais de retrospectiva queria que você analisasse toda essa sua trajetória e respondesse qual que você acha que foi o momento mais difícil para você e como é que você superou esse momento é interessante a pergunta porque eu acho que quando a gente fala momento mais difícil na minha cabeça é sempre o último vivido então parece que o último sempre é maior do que os anteriores mas sempre olhando no retrovisor as coisas vão parecendo menores eu não sei minha esposa e eu só temos uma fila então quem tem cinco qual foi o mais difícil você nunca lembra porque você vai esquecendo dos anteriores mas eu acho que foram vários a morte do Rui foi um momento super difícil quando a gente foi buscar investimento o primeiro fundo que ia investir na Único ficou cinco meses fazendo diligência e na hora de assinar desistiu aquilo foi um mega sentimento de fracasso a gente montou um time de VPs que de repente uma parte grande depois de um ano não queria mais ficar porque achava que o nível de intensidade era muito alto então eu diria que foram vários assim mas eu acho que vale dizer mais como eu encaro assim porque eu acho que o próximo vai parecer mais difícil também do que o anterior é com a sensação que o que que eu tenho que aprender ou provocar a empresa aprender mas com uma perspectiva rápida de dizer que aquilo é um problema grande cara isso é um problema vamos assumir porque muitas vezes uma trajetória de sucesso que eu acredito que a gente teve bastante muitas vezes esses problemas você leva meses para você conseguir fazer as pessoas assumirem ou eu assumir que é um problemão que a gente tem que aprender com ele e o que a gente muda nesse cenário para frente assim então talvez o o mais difícil para mim é o tempo que hoje com a empresa maior às vezes a gente leva para assumir que tem um problema ali naquele lugar x ou y e isso me corrói porque quando a empresa era menor já falava não tem problema aqui tem que resolver e vamos em frente então eu diria que talvez são vários mas acho que é muito mais como lidar com eles do que qualquer outra coisa você acha que você supera esses problemas realmente tendo essa velocidade em assumir de que existe um problema e logo trabalhar na solução sim eu acho que essa é uma perspectiva e tem uma frase que me marcou muito do nossos amigos 3G Jorge Beto e Marcel foi até o Beto que falou para mim ele foi uma coisa que é super legal assim quando o sonho é muito grande e ele é verdadeiro os problemas mesmo os maiores do dia a dia eles deveriam ser pequenos quando comparado com o sonho então assim eu praticamente acredito muito nisso quando é um problema grande que está doendo mas quando comparado com o sonho que eu praticamente tenho em ver a Único sendo realmente uma big tech mundial a partir do Brasil eu falo cara ok é grande mas na proporção do sonho ele é pequeno mas a gente deveria pegar isso e transformar o que a gente aprende com esse cenário então eu diria que dependendo da régua que você usa para avaliar o tamanho do problema se a régua do sonho é grande ele obrigatoriamente deveria ser pequeno apesar da dor ser grande naquele momento vivido então eu diria que costumo enxergar dessa maneira eu brinco a gente está em menos de 2% de onde a gente pode estar então os problemas aqui são relativamente pequenos para onde a gente quer estar um dia então acho que um pouco como eu enxergo os problemas e crises que a gente enfrenta no dia a dia e ainda falando sobre lições de empreendedorismo os nossos ouvintes espectadores gostam muito de saber os livros que os nossos entrevistados leram e mais gostam então eu ia te perguntar quais que são os seus livros de cabeceira podem ser de negócios podem não ser mas quais que são essas obras acho que os livros que eu mais aprendi e tem a ver talvez com isso que eu comentei antes sobre as crises são as biografias então várias mas pegar um exemplo a biografia do fundador da Nike você olha a história do Guilherme da XP você olha a história da empresa você não imagina o quanto o fundador só tem só teve crise e atrás de crise e atrás de crise o da Nike até mexeu muito comigo quem leu deve saber deve ter lembrado quando ele chegou onde ele achava que tornaria a Nike uma empresa grande no tempo que foi depois do IPO o filho dele morreu afogado no último capítulo agora a história é feliz vem uma coisa triste na jornada ali então acho que as histórias de biografia mostram que empresas de sucesso tem fundadores que passaram por situações não lineares e acho que quase que um padrão você vê a história do Steve Jobs que enfim teve que sair voltar criou então são jornadas duras então eu diria que são livros de histórias de fundadores que sempre me marcaram muito e Diego para fechar queria que você voltasse no tempo para aquele 2007 2008 começo do acesso digital e se você pudesse dar um conselho para si mesmo qual conselho que você daria e deixaria para quem está nos ouvindo ou assistindo eu teria dito e é um conselho que eu demorei muito tempo para começar inclusive estamos começando agora eu não tinha noção naquele momento que o que a gente tinha criado de tecnologia na época já era uma tecnologia que era a ou uma das melhores do mundo naquilo que a gente fazia só que o sentimento de vir a lata como brasileiro como profissional era tão grande que eu falei não internacionalizar nunca foi uma opção naquele momento porque eu achava que lá fora tinha tecnologias melhores depois eu vi que não tinha a gente tinha criado uma das melhores do mundo então eu diria que se eu tivesse que voltar no tempo eu falaria cara o que vocês estão construindo aqui falando para o Diego de lá tem potencial global sem dúvida nenhuma não se coloque só na perspectiva Brasil eu falo que demorou muito tempo porque agora que a gente está fazendo um movimento de ir para fora então tem alguns times nossos começando a visitar países para entender por onde a gente começa mas eu entendo que se a gente tivesse começado lá a gente teria uma escala já muito diferente então não subestime o que você vai fazer aqui no Brasil porque pode ser de fato global e com muito impacto ótimo Diego de novo muito obrigada por ter aceitado o convite e conversar com a gente hoje eu que agradeço muito obrigado e boas perguntas para relembrar coisas boas do passado com certeza de novo obrigada obrigada a gente E aí